Orientou para nós lá havia um 9-3, uma carreta havia tombado e que o condutor estava preso às ferragens. Com a nossa chegada no local, encontramos ele de bruxo com a perna esquerda presa na coluna da janela. Então assim, a dificuldade pelo espaço e o volante também atrapalhando, dificultou bastante os trabalhos. Mas conseguimos ali sucesso com nossos equipamentos, com nosso expansor. Conseguimos levantar um pouco a cabine, desobstruindo o local da perna e conseguimos fazer a retirada dele com sucesso. E agora ele foi encaminhado por outra equipe? Sim, fizemos a retirada dele, a imobilização dele junto com a equipe do SAMU. Conduzimos até a viatura do SAMU para ser transportado para o hospital.